Música Pois é meus amigos cá estamos nós e onde é que estamos hoje? Hoje estamos em Espanha Ah pois é e porquê? Opa é o mal que um gajo tem um mar de catuíno O gajo sai de cá e dá para dar uma voltinha Um gajo pesado se calhar uma voltinha ali Tem a verna de castelo, caminha e pronto Damos por nós estamos em Ana Nacional a caminho de Baiona Que é uma das minhas estradas aqui favoritas E pronto e olhem o que é que eu vim aqui fazer Vim fazer nada bem dar uma voltinha Mas quero-vos mostrar hoje as minhas luvas Novinhas em folha 2 estrelas agora Hoje de tarde não é? São estas Speedy H2 Auto Epa é não ser modelo disto Ok É um modelo Eu sei que isto não é a mais base Ok Há umas abaixo destas Estas são tipo o modelo a seguir Ok E o que é que isto tem? Apá é uma luva de inverno Muito confortável Ok Bastante quente Estou assim também bastante quente Tivemos fazer uma viagem quente Agora estou a andar há uma hora e tal Não tenho frio nenhum nas mãos Invocáveis A luva tem aqui um sistema refletor Estão a ver aqui esta faixa refletora Tem proteção aqui nos dedos Nos nós nos dedos Que é a zona normal Não é? De impacto Assim se alguém vai saltar para a mão e tal E também ser para dar umas peras De algum artista que se chegue de mais à malta Sabem como é que é não é? Opa e basicamente é isso De resto Lá está Já vos disse É o modelo Isto tem o sistema da H2 Auto da Speedy Que é impremiável E estas luvas Quanto é que isto custa? Custa o PVP na loja Nada especial Bom leão motobox Tem lá isto 60€ Pá excelentes Excelentes mesmo Tipo super confortáveis Super quentinhas À prova de água Com proteção na zona aqui dos nozes dos dedos Parte de baixo reforçada Pá É tudo Tudo como és que é numa luva Está aqui 60€ Se querem não fazem um desconto Se chatearem um bocadinho Mas tem aqui um desconto Ou não Não sei não é? Pá e está feito Portanto Eu não sei Eu acho que Há luvas E pessoal a gastar dinheiro em luvas Que eu acho uma barbaridade Estão a ver Eu não vejo as luvas Imagina Se o PVP é uma marca muito boa Muito conceituada Estas luvas já são excelentes Tipo excelente mesmo Não é? Tem tudo o que um gajo quer Numa luva de inverno Não é? É quente Tem proteção É reforçada É à prova de água É pá O que é que um gajo quer mais numa luva? Eu não quero mais nada Quero isto não é? Estão a perceber É isto que eu quero Numa luva de inverno É super macia Super maniável Pá Excelente Não é? Sente-se bem aqui o Tipo os punhos da mota Pá Excelente É grossa É grossa Atenção É grossa Há luvas de inverno mais finas Que vos dão mais sensibilidade Pá Mas eu queria umas quentes Para esta altura de inverno Não é? E Pá E é isso Estão Estão excelentes Mais ou menos 60 euros Pá São umas luvas incríveis Eu acho que deve ser do melhor Que anda aí Em termos de relação Qualidade-preço Não é? Acho que não há assim nada Que vá até isto Não é? Há outras Lá está Outra marca Não é? Tem da Revit Tem da Dainese Mas é pá Não sei Acho que eu vi da Revit Da Dainese Já é tudo Para casa dos 100 euros E sinceramente Não vejo Em que é que são melhores Do que estas Percebem? Não estou a dizer Que não são melhores Pá Eu não consigo perceber Exatamente onde é que elas são melhores Portanto Prefiro dar 70 euros Ter uma luvas excelentes Novinhas em folha Não é? Uma marca que eu gosto bastante Já tive mais que um equipamento A speedy E pá E está feito Não é? Um gajo Um gajo está cá Pague por 70 euros Uma luvas excelentes Reflectoras Prova de água Quentinhas Maneáveis Pá Tudo Tudo que um gajo quer É assim meus amigos Olha Era mesmo só para vos mostrar Aqui as luvas Espero que curtam Já sabem Se quiserem Estou-vos a dizer isto Ou seja Vocês podem ir lá comprar Podem mandar vir Podem comprar onde quiserem Eu ganho zero com isso Ok? Não tenho qualquer tipo De parceria Lá com a Motobox Aqui no Porto Tem nada Se vocês vão lá Comprar as luvas Eu ganho zero Portanto Só vos estou a recomendar Porque realmente Acho que são umas luvas muito boas Pá E bastante baratas Por ocção Acho que não há nada Que se compara a estas luvas Em termos de De qualidade De preço Pelo que eu estive a ver Ok? E é isso Meus amigos Olhem Já sabem Se curtirem Pá Façam lá Apaguem umas Enquanto há Eu acho que eles estavam hoje A recebê-la Eles tinham lá Uma série delas Ok? Por isso Olha Se tiverem interesse Passam lá E aproveitem e comprem Ok? E é assim Me dão Entretanto Agora Pá Vou dar aqui uma voltita Também já Aqui um bocadinho Tenho que dar a volta Tenho que ir para trás Porque depois também É de ir embora Já para já começar A noite cedo Fica frio Aproveitava só aqui Para fazer um bocadinho Desta marginal Que eu pah Eu adoro esta zona Aqui Espanha E hoje a minha ideia Era que um colega meu Aquela moto Que eu vos mostrei Em um dos últimos vídeos Aquela GS850 Muito fixe Ele queria ir estrear Lá aí Num bocadinho de offload Irmos para a FAF Fazer o Lá o percurso Do rally Mas pah Ele não estava a sentir muito bem Estava aduentado E tal E pronto E já não fomos De qualquer forma Eu tinha vontade De dar uma voltinha de moto Olhem E um gajo dá por ela Está em Espanha É assim É o que dá Este gajo dá motos confortáveis E mais não sei o que E como uma proteção aerodinâmica Vai na autoestrada na boa Nem se cansa Nem o caraças Um gajo dá por ela Já está no cu de Judas É assim Mas é isso Espero que tenham gostado Não esqueça Mandem-me a like Façam-se subscribe Se ainda não fizeram Fiquem bem Até à próxima Fui